A LSV Química tem o produto ideal pra você na área de limpeza. Dá só uma olhada aqui, detergente 5 litros, 8 reais. Água sanitária 5 litros, 6 reais. Tem desinfetante, diversas fragrâncias, tá? 8 reais o galão de 5 litros. Tem soda líquida, 10 reais o litro. Produtos pra piscina, aqui você encontra. Clarificante, galão de 5 litros, 50 reais. O algicida, galão de 5 litros, 60 reais. Tem o cloro granulado, 10 quilos, a partir de 150 reais cada. E agora, vou mostrar pra você aqui, olha só. Produtos pra tratamento de pisos e também pra linha hoteleira. Isso mesmo, tem discos pra limpeza, enceradeira industrial completa. Tem a cera impermeabilizante e muitas novidades. É só você vir aqui, Marechal Deodoro, 1474. Telefone 3624-6878, LSV Química. Aproveita.